Muito bem senhoras e senhores, estamos aqui exatamente aqui No local onde está sendo construído o parquinho O parquinho de diversões aqui da Luiz Marans No Alvaro de Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta, Terra, Via Láctea, Sistema Solário, Universo Enquanto não chegam os aparelhos aqui, né? Pra meninada brincar, estão jogando futebol aqui, ó Olha aqui, ó Estão batendo aquela bola aqui Dentro do espaço aqui Que foi projetado, foi feito, realizado Para colocar o parquinho de diversões Pra galera se divertir Mas colocaram aqui um mini alambradozinho, né? Colocaram areia vermelha debaixo Depois colocaram areia das dunas por cima, né? Mas parou aí mesmo Parou e não fizeram mais nada Aí a meninada sabe como é, né? A meninada não se aguenta não, né? A meninada entra e vai brincar Alguns ficam sentados ali Brincando ali com os pais, com as mães, né? Brincando ali, ó Batendo papo E outros jogando bola, ó É assim que está acontecendo aqui na Luiz Guimarães, Alvaroelho, Fortaleza, Ceará Nordeste Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea Sistema Solar, Universo Essa é a rua mais animada Mais bonita, mais bem frequentada aqui Do estado do Ceará, observem Porque é mais comprida, mais larga e mais arborizada E agora A turma fica jogando bola ali, ó Joga a bola aqui pra fora Passa pra cima, né? Porque a alambrada é baixa Ainda pede pra Afonso Machado pegar a bola Olha eu pegar a bola Então, senhoras e senhores É assim a situação que se encontra no momento aqui É essa Todo mundo caminhando Pra adquirir um bom condicionamento físico Pra ter a saúde legal Pessoal caminhando aqui no calçadão da Luiz Guimarães Alvaroelho, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea Sistema Solar, Universo E detalhe A meninada aí fica aproveitando aqui Como um lazer, né? Fazendo aqui Transformaram aqui num campeão de futebol Também outro centro ali na areia Vamos brincar, vamos conversar Tá entendendo? E tá dando certo aqui, ó O Paulinho Ó o nosso Paulinho de capoeira aí, rapaz Jogando bola com a loirinha Aqui a loirinha se garante no futebol Aí olha aqui Já tem outro chegando aqui de bicicleta Pois é, enquanto o prefeito não coloca Não manda colocar as máquinas aqui Pra que o parquinho infantil comece a funcionar Vai ficar assim A garotada brincando de futebol Batendo papo aqui dentro Conversando, enfim Se divertindo de alguma forma, né? Brincando de carimba São muitas essas brincadeiras Que se pode realizar num espaço desse, né? No mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Observem como é grande o movimento Aqui na Luz Maranjo Já estamos passando um pouquinho Das 18 horas O pessoal que tava fazendo caminhada aqui Já se mandou Mas tem muita gente ainda Observem Principalmente aqui nas proximidades Do local Onde será feito O parquinho de diversões Que no momento É um campinho de diversões No mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Valeu Jesus Tchau 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 Tchau